Olá, povo florido, tudo bem? Começamos o ano de 2020, já dizem 2019, né? E o período chuvoso aqui no Maranhão já começou também, né? É raro ter uma boa floração assim, sem fungos, né? As florzinhas perfeitas sem ter muitos fungos. Mas todo dia o pessoal tá mandando vídeo, querendo saber, pessoal, por exemplo, o que é que faz quando as flores estão assim, ó. Tudo fungado, ó. Tudo cheio de fungo. Vocês podem ver que aqui tem a cobertura com telha de polipropileno, tá? Mas mesmo assim, ó, essa flor tá aqui, ela abriu aqui, debaixo dessa coberta. Mas mesmo assim, está aqui com fungo, né? Isso aqui não é de velhice nem nada, não. Aqui tem uns dois, três dias que a flor abriu, mas como tá muito úmido, a umidade relativa do ar tá quase 90% ou mais, a proliferação de fungos é muito grande, ó. Tanto nas flores, ó, como também nas folhas, ó. Tudo isso aqui é fungo, tá? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é fungo, tá? Na ponta, no meio, todo canto. Onde acumula um pouquinho de água, dá fungo. E onde também, onde não acumula água, também dá fungo, tá? Então, pessoal, me questiona muito, né? O que é que se pode fazer pra evitar esses fungos, né? É bem complicado, pessoal. Mesmo que você tenha uma parte coberta como essa, a facilidade de vir fungo é muito grande, tá? Porque é praticamente impossível que você venha acomandar a umidade do ar, tá? Você pode tentar fazer o tratamento aí com fungicida, né? Cercobin, cerconil. Mas assim ainda vai ser muito difícil de você conseguir controlar aí os fungos, tanto nas flores como nas folhas, tá? Você tem que tomar cuidado quando o fungo atinge o caule, né? Desculpa, que aí já é um pouquinho mais complicado, você vai ter que fazer a poda e fazer o tratamento com fungicida, né? Mas é assim mesmo, pessoal. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com umidade. Também acrescentar um pouquinho de calcário no substrato, pra quem ainda não fez a correção, tá? No substrato, pra tentar evitar aí a podridão, né? E tentar deixar os vasos separados, ó, um do outro. Se você não tem uma bancada, pessoal, em casa, você pode colocar um tijolo embaixo, tá? Pra ajudar a correr um pouquinho de vento nos seus vasos, tá? E também tem que fazer uma coisinha bem interessante, viu, pessoal? Tem que retirar, olha, todas as folhas do vaso, do substrato. Por quê? Se a folha caiu, né? A folha com fungo, ela cai, fica no vaso, né? E o fungo vai permanecer aqui. Ele vai, o quê? Toda vez que respingar um pouquinho de água aqui, vai simplesmente renovar aí a cultura dos fungos, tá? Então é importante também fazer isso. Esse trabalho, tá, pessoal? De limpeza de folha seca dos vasos, tá? Pra evitar o fungo. E tentar deixar o mais possível os vasos separados uns dos outros, tá bom? Alguns cuidados básicos, mesmo assim, você não vai conseguir ainda evitar que os fungos se proliferem aí no seu cultivo de rosas do deserto, tá bom? Mas as tentativas continuam.